Bora, terceiro Ô, 10 O intercalado todo mundo fez? Todo? O E.B. e o WESP Ninguém ficou faltando, ninguém E esse aí só falta eles, não? Ah, falta a sua 37, se tiver ruim, troca de fuzil aí Tá legal? Tá legal? Todos estão prontos, sabem o que tem que fazer? Sim, senhor Destravaram as armas? Sim, senhor Então vamos nessa, família Ao apito, nós dois vamos começar a caminhar Preparados? Vamos! 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 Tchau, tchau.